Fala, galera! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Cadê Minha Estátua. Aqui quem fala é o Dandan. E, pessoal, hoje vamos dar continuidade ao Diorama dos X-Men. Ainda não é Sentinela nº 2, ainda não. Vamos falar do Colossus, galera, que é aí pra fazer parte do Diorama dos X-Men, tá? Mas antes da gente entrar em detalhes, por favor, se inscrevam no canal. O seu apoio é importantíssimo pra gente, tá? Pra gente continuar a trazer coisas legais aqui pra vocês. Deixe seu like, liguem as notificações pra vocês não perderem as novidades do canal. Vinheta! Vamos lá! Aqui, voltamos, galera! Então, cara, tem tempo, né? Unboxing e review das caixas, das coisas aqui. Tem tempo que a gente não faz unboxing. Aliás, não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas tem tempo. Vamos tirar da caixa, né? Depois eu conto a história do Colossus. Vamos pro unboxing! Aqui, vamos começar com a arte da caixa. Cara, bem legal. Essa combinação de cores aqui, pros X-Men, né? Azulha e amarelo. Fica bem maneiro. Aí, seguindo aqui, o novo padrão da Iron, né? O personagem, ele é brilhante. O ex da caixa é cusco. A caixa é bem maneirinha, tá? Torcer pra estatuar. Vinheta, hein? Vamos lá. Ah, galera, e essa estátua aqui foi votação de vocês, viu? Porque... Eu tava com bala na agulha pra pegar o Pyro ou o Colossus. Aí, eu botei pra vocês lá escolherem. Vocês escolheram o Colossus, então... Vamos ver. Mas eu quero pegar o Pyro ainda também. Porque ficou bem interessante. Eu vi uns vídeos dele. Ficou bem legal. Aqui, ó. Se eu tô vendo direito, eu acho que vem duas peças só, tá? Vem a base e o Colossus. Então, aqui, a base e o Colossus. Pronto? E a montagem fácil, tá? Ele tem um ímã bem forte aqui no pé. Pronto pra iron. Mas, pra uma estátua do Colossus, cara, ela é bem levezinha, tá? Essa estátua é muito leve. É muito leve. Vamos pras curiosidades e pras informações da caixa, da estátua. E daí, a gente mostra mais de perto, tá? Então, ó, Colossus, vulgo Peter Rasputin. Foi criado em 1975. Peraí. Eu vou olhar outros reviews da... Foi criado em 1975, tá? Por Len Wein. Que é o cara que criou também o Wolverine. Criou uma porrada de personagem que a gente gosta. Então, ele foi criado por Len Wein e David Cockburn. E a sua primeira aparição foi no Giant Size X-Men nº 1. Vou botar a foto aqui da primeira aparição dele. Então, vamos lá. Ó, ele tem 29 centímetros de altura, tá? Ele é feito de polistone, escala 1 pra 10. E o peso é 1.9. 1.09, ou seja, quase 1,1 kg. Muito leve, tá? É, esse diorama aqui vai requerer muita paciência de mim, cara. Vamos trazer pra perto? Vamos trazer pra perto. Aqui, ó. Vamos começar com a base. Enquanto a gente escuta os pássaros aí. Por enquanto, aqui eu tô olhando pra base da sentinela. Não combina com a primeira sentinela, tá? Se você botar do lado assim, por exemplo, acho que vai ficar melhor. Talvez esse aqui é o lado de fora da mansão. Porque com o lado de dentro não combina. Aqui eu gosto da textura. Da textura da bota, o couro. Você vê que tá sujo aqui. Você vê que tá meio... Como é que fala? Aquelas marcas de couro tipo rachadinho, né? Aqui é a sola do sapato dele. Da bota. Até agora tudo bem. Aqui é a musculatura dele. Aqui. A textura da roupa dele também é bem maneira, tá? O rosto dele, ó. Mas então... Pera aí. Vamos começar... Vamos mostrar a estátua inteira aqui. A câmera hoje tá teimando comigo. Boa, rapaz. Aqui ele tá pegando a parte da sentinela. Tá pegando a parte da sentinela aqui. E... Tá jogando provavelmente na sentinela de novo, né? Pra derrotar a galera. Mas então... Aqui, ó. Pela câmera. Vamos falar. Eu acho que essas tintas cromadas, cara... É... É meio já que pedi dor de cabeça, tá? Vamos lá. Ou aqui... Essa... Já vi outros descascamentos aqui. Aqui no cotovelo dele. Tá descascado. O braço aqui também tá descascado. Eu vi outra mancha no braço dele aqui também, mas eu não tô conseguindo achar aqui pela câmera. Não tô conseguindo achar aqui pela câmera. Mas a cabeça aqui... A impressão que eu tenho é que a Sideshow me deu uma peça meio que devolvida já. Aqui, ó. Na cabeça dele. Tá arranhado também. Mas isso aqui eu acho que é problema da Sideshow. Olha lá. Na cabeça dele. Queira ela não, cara. Você pagando por uma peça dessa aqui, você quer a peça perfeita. Né? A não ser se você tiver dinheiro pra caramba aí pra jogar fora. Olha lá aqui, ó. Aqui. E de novo, galera. Nós, como consumidores, a gente tem que reclamar mesmo. Porque dinheiro não dá em árvore. E a galera não pode cagar no pau. Então, a empresa só melhora a se reclamar, cara. Você achar que tá tudo bem toda hora... E aí a empresa acha que tá tudo bem toda hora. Aqui a parte da sentinela. A galera que pegar essa estátua aqui, eu acho que vai ter dor de cabeça. Por quê? Olha lá. O que que é isso aqui? Olha lá. Vocês estão vendo? Isso aqui é poeira mesmo. Beleza. Isso aqui é fácil de arrumar. Olha lá no sovaco dele também, arranhada. Então, cara, eu não sei se a Sideshow me deu uma peça usada. Ou se isso aqui foi erro de qualidade de controle. Aqui também, de novo. Foi bom enquanto dourou, né, galera? Tipo, o quê? Três, quatro estátuas da Aeron sem ter nada de reclamar. Mas essa aqui... Cara, a parte aqui do braço tem a parte metálica, a parte cromada dele aqui. Que tá descascando. Eu vou mandar e-mail pra Sideshow. Normalmente o serviço de consumidor deles é bom. Eles resolvem. Normalmente, tipo, se a peça tiver com problema assim, eles dão o dinheiro de volta, você manda a peça de volta, claro, né? Ou então eles oferecem, sei lá, a gente, sei lá, você fica com a peça e a gente dá 20 dólares de crédito, alguma coisa assim, tá? Eu não sei o que que eles vão oferecer, mas com certeza eu vou mandar a foto pra eles. De novo, galera. É uma estátua que tem bastante potencial, tá? Bastante potencial. Eu acho que aquele Colossus que a Aeron Studios tinha lançado antes, por exemplo, aquele que ele tá com a mão pra baixo, segurando o olho da sentinela. Se você tem aquele Colossus... Eu já tive aquele Colossus antes, tá? Se você tem aquele Colossus, fique com ele. Aquele, a pintura tá massa. Eu acho que eles utilizaram outra tinta aqui, não sei. Aquela figura é até mais pesada que essa, por exemplo, também. Essa aqui, o peso dela, ela é levinha demais, cara. A base é muito mais pesada aqui. Então, assim, ela deve ser toda oca. Não sei, cara. Eu não sei. Vamos dar nota pra isso aqui, né? Cara, esse Colossus aqui eu vou dar nota... Nota 6. Nota 6. Porque a tinta tá descascando. É uma estátua que tinha muito potencial. Eu tava animado com esse Colossus aqui. Tanto é que eu já tive três estátuas do Colossus. Vendi todas. Porque eu vi essa aqui, tá? Antes até de pegar a sentinela. E eu tava animado, cara. Eu tava animado. Agora, sei lá o que que eu tô. E é leve, cara. Essa aqui é... A Aeron tá barateando alguma coisa aí, sei lá. E tá aumentando o preço das coisas. Cara, essa estátua aqui custa 190 dólares, cara. 190 dólares. Tem estátuas antigas deles que custavam mais barato. E tinham muito mais qualidade, cara. Pô, uma estátua dessa aqui pesa um quilo. Pesa um quilo. Colossus. Pesa um quilo. Cara, pelo menos tem imã, né? Eu vivo reclamando do imã e tem imã aqui. Eu vou nem falar se tem o selo. Achei minha estátua. Com o cabelo lascado aqui, com marca de... Tô até com medo de passar a unha e destruir mais o negócio. Tipo assim, cara. Se fosse... Aí nego pode falar aí no comentário. Ah, mas ele tá lutando contra a sentinela. Cara, pode até ser. Mas aí... Pô, faz na estátua inteira, né? Bota danos na estátua inteira. Pra, pelo menos, pô, ele tá marcas de guerra, né? Ou alguma coisa assim. Porque... E ainda vou pegar a sentinela número dois, né? Torcei pra vir direito a esse negócio. Galera, é isso aí. Perdi vontade de ficar falando de estátua nesse exato momento. Muito obrigado, Colossus. Então, de novo, galera. Se vocês tiverem o outro Colossus... Esse aqui não. Se tiverem o outro original lançado pela Ayo, fique com ele. Não pegue isso aqui. Fique com o Colossus que vocês têm. Tá? A pintura tá melhor. O acabamento tá melhor. Eu tive aquele Colossus por mais de ano. A pintura não descascou. Esse aqui já vem descascado de fábrica. De 190 dólares, cara. Isso aí vai chegar no Brasil por mil reais. Não vale mil reais. Não vale mil reais. Pega um cotopuquia, pega um qualquer outra coisa, cara. Mas não vale mil reais. Isso aqui é peso de papel. O peso que tá isso aqui é peso de papel. Muito obrigado pela audiência. Cadê minha estátua? Essa aqui, não sei pra onde vai. Valeu, galera. E aí E aí Tchau.